Olha, apesar da gente já estar sentindo calor há muito tempo, ontem e hoje deu uma amenizada, né? Mas que calorão era aquele que estava? O verão oficialmente começou hoje. Gabriel Almeida vem ao vivo com a gente para trazer o que... contar para a gente o que essa nova estação está trazendo aí para a gente, o que é que promete, hein? Natal e Ano Novo vão ser quentes, com chuva? Como é que vai ser? Oi, Manu. Natal vai ser com muita chuva, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas aqui de Goiás. O tempo deve ficar como hoje, aqui em Anápolis, em boa parte do estado. Fica nublado com previsão de chuva a qualquer hora do dia. É importante a gente destacar que existe a possibilidade de pancadas de chuvas acompanhadas de rajadas de vento e raios em algumas cidades aqui do estado. O gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas aqui de Goiás, André Amorim, gravou um vídeo para a gente em que ele traz mais detalhes de como deve ficar o tempo neste final de semana e também no feriado. Vamos lá. Teremos chuvas neste final de semana e no próximo, já no começo da semana, já pegando o Natal, as chuvas ainda vão permanecer aqui no estado de Goiás. Lembrando que essas chuvas vão cair de maneira irregular porque ainda estamos com o fenômeno Ninho e sim, essas chuvas vão cair também em volumes diferentes. Então, nós temos um alerta para chuvas intensas para os próximos dias. Então, se vai sair ou viajar no período do Natal, já se prepare no seu planejamento para a questão das chuvas que vão ocorrer em várias regiões do estado de Goiás. Manu, agora eu trago também, para quem está acompanhando de casa, a previsão do tempo para algumas cidades aqui do estado, principalmente as cidades turísticas como Pirenópolis e Caldas Novas. Em Pirenópolis, na segunda-feira, a mínima é de 22 graus e a máxima de 31. Deve chover até 13 milímetros. Já em Caldas Novas, na segunda-feira, a temperatura mínima de 21 graus, máxima de 33. Deve chover até 7 milímetros por lá. Aqui em Anápolis, a previsão é de temperatura mais abaixo do que em outras cidades. Mínima de 20, máxima de 29, com chance de chuva de até 9 milímetros. Aí na capital, nessa segunda-feira, mínima de 21, máxima de 31 graus. Chove bastante, cerca de 10 milímetros. Lá em Rio Verde, na região sudoeste do estado, na segunda-feira, mínima de 21, máxima de 32, com cerca de 12 milímetros de chuva. Em todas essas cidades, assim como em boa parte do estado, o dia fica nublado, com previsão de chuva a qualquer hora. E a noite também segue com muitas nuvens e chuva. Para quem planeja viajar nos próximos dias para diferentes estados brasileiros, o Inmete prevê chuvas para a região norte e tempo seco na região nordeste. Aqui no centro-oeste, há previsão de pancadas de chuvas fortes nas próximas duas semanas, enquanto na região sul, há previsão é de pouca chuva nos próximos dias. Volto com você, Manu. Obrigada, Gabriel, pelas informações.